Não Caiu uma nave espacial lá em Caeiras Entendi Tá todo mundo falando e o exército foi lá, entendeu? Tá Se vai o exército, mas Sinal que Dove em tiro, fica atento É Vamos descer aqui Qual que é o nome daquilo mesmo? Já Faz um ano e meio que eu jogo Só que eu perdi uma conta Que tinha 75 Esquima Porque Porque assim O que acontece Como eu vou ter um computador lá pra frente Deixa eu perguntar Você Quando você colocou seu Fortnite aí no PS4 Exato Você colocou com o mesmo e-mail Vinculado Com a conta da Playstation Isso Sim Porque eu acho que quando você comprar o PC Se tá na PSN Se tá na PSN Esquece que você não vai conseguir Entendeu? Entendi Tem que ser com o e-mail Tem que ser com o e-mail diferente da PSN Porque se tiver só na PSN Não tem como vincular a PSN com o PC Entendeu? Agora se vincular Agora se vincular a Epic Games com o PC Aí dá Agora a PSN não dá Ah não tem como na Epic Games Então mas a Epic Games A conta que você tem lá Qual e-mail que tá lá? É o mesmo da PSN? Não Ah então se não for você consegue Não é o mesmo né da PSN Não né não Porque você se habilitou o ADF lá? Eu não consegui habitar o de SMS Só consegui habitar o de e-mail Não Tô falando que o ADF é um negócio de competição Entendeu? Vem pra cá Então ali a gente vai ter Ah sim De duas etapas né Aham Mas eles fazem isso aí Pra os Hacks não entrar na sua conta E não roubar sua skin Opa É Tiro, tiro, tiro Tiro Aqui ó Para aqui ó Tá na mira Olha a delay que deu mano Cê viu? Cê viu como ela caiu? Eu vi Enfim Aqui Treta aqui ó Quero ruxar Quero ruxar Peraí Tem que pegar o material Tô sem Tô sem Bala na arma Nossa sim Vamos destruir ele Vai sozinho não Beleza Se você gostar de um Sniper Se você gostar de um Sniper Mais Mais tiro pra lá 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 Tiro pra lá Tiro pra aqui pro alto aqui ó Passei fi Tô com pouca bala em mano Vem comigo, vem comigo. Deixa eu ver se eu consigo pegar eles aqui, nessa posição. Se liga. Vem ninguém até agora aqui. Vem ninguém. Oxi. Aqui, olha. Viserável. Mais um. Mais um aqui. Me abaixo. Com nós não. Cheguei com nós. Agora eu estou sem... Ah. Sorte, mano. É. O maior sonho é eu derrubar 20 no chão, cara. Derrubar 20? 20 kills uns. 20 kills uns. Mas tem que estar com computador, mano. Eu tenho um amigo que já fez 19 kills e é de console ainda. De console? Aham. Fez 19 kills. Mas aonde? Os quatro? Acho que foi solo pelo que eu me lembro. Ixi. Ah, eu fiz até 11. O máximo de kills que eu já fiz foi 11? Já porque eu fiquei só ruxando, eu tava com isso que dá sorte. Deixa eu ficar mais calmo aqui. Ó, observa aí. Deixa eu ver onde que eu achei. Boa, achei e fechou aqui. Cuidado, hein? Eles podem vir aqui na ponta aqui, ó. Vem pra cá, ó. Esses caras é malandros, eles podem vir de algum lugar. Eu tô com uma fenda aqui, cara, senão eu preciso fugir. Aham. Agora eu não vi ninguém aqui. E agora eu não tô vendo ninguém. Você acha mesmo? Você não acha melhor nós entrar na moita, não? É, melhor. Eu só queria saber como é que os caras sabem que nós estão na moita. É, aquela hora... Aquela hora eu queria saber como é que ele descobriu. Né? Será que apareceu sua arma? A pontinha da arma que você acelerou? Minha skin, né? Que é muito clara. Aí ele conseguiu ver. Uhum. Ou então era só um rat mesmo. Carrega todas as armas, tá? Eu já tô carregadíssima aqui. Tá, 16 vivos. Você tá de teclado também? Não, tô no controle. Ah. É o barulho de botão. Opa! Ah, foi você que trocou, né? Aham. É... Tá com muito material aí? Tá com bom material? Tô. 70 de madeira, 70 de bloco e 40 de ferro. Eu tô com 668 de madeira, 587 de tijolos e 636 de ferro. Carro. Carro, carro, carro. É, tô ouvindo. Vão ficar aqui. Isso, isso. Ih, vai passar por aqui pelo que eu tô vendo. Ah, graças a Deus não. Por um pra lá. Esse é que é um busão. É, você tá vindo. Ah não. Tem um Shildon aí, você arrisca pegar? Tico, começaram a tretar. É. É. Eu ouvi tiro pra lá? Calma. Ai, tão tretando pelo que eu tô vendo. Opa. Tem um cara de azar delta voando por aqui. É. Passou um passarinho aí. Estão revivendo. Começaram a reviver. Aham. Calma. Estão revivendo. Ali, ó. Vê se você consegue dar uma eslipada nele. Vai, dá isso na eslipada. Aquele ali é muito. Cuidado. Mas pelo menos... Tudo foi isso. Espera aí se aparecer. Olha lá. Saíram. Saíram. Estão descendo aí. Tá. Ainda não há muito. Vamos esperar a tretar. Vamos ficar por aqui mesmo. Vamos esperar a tretar. a tretar. Será que a gente tá dentro dela, né? Aham. Ainda bem que a gente não está dentro da safe. Tá. Dá pra ouvir os tiro. Aham. Eu vou ajudar aqui não. Vamos esperar a tretar fechar. Vamos lá. Agora eu vou pôr uma coroa. Tem caraveira? Ele aqui, ó. Calma. Espera aí ficar parado, não. É, parou, parou. Toma. Toma. Foi só uma. Atrás. O houve passos atrás. 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 Aqui. Boa. É, mas o outro que eu matei. Ele tá com ele. Ele viveu lá, mano. Ou não. Ele se enfiou lá dentro, lá. Agora eu não sei se... Não sei se morreu, entendeu? Uhum. Essa treta tá... Vamos esperar a safe começar a fechar que nós vai pra ela. Vamos. Vamos cair nessa moita aqui, ó. Do lado do drop. Eu posso colocar esse... Espera aí. Espera aí a gente ganhar. Quê? Calma lá. Aê, completei. O que você ia dizer? Eu posso colocar esse vídeo na live lá. Do meu canal. Opa. Pode. Você tá gravando? Você tá gravando? Os caras trancaram aqui, velho. Qual que é o nome do seu canal? Henrique Versace. Tá. Pode postar, sim. O cara tá segurando aqui, ó. Tem doido aqui. Tem doido aqui. Vai dar do tempo aqui não, cara. Pode dar aí, meu irmão. Você vai morrer. Ah, não deu tempo. Ah. Essa foi só a última, né? É, beleza. Mas falou, campeão. Depois a gente joga. Beleza? Beleza. Falou, mano. Falou. Isso não pode postar. Pera aí, vou... Vou postar lá. Tá. Você vê lá, tá? Beleza.